Com a perna canhota, cruzou o Igor, o toque contra sobrou, olha o gol! Brenner! Gol do São Paulo! De novo, Brenner! Quarto de... Alves acompanha Brenner pelo meio, Sara puxou, perna esquerda, perna boa, bateu! Gol do São Paulo! Entra no lugar do Chico, que estava na esquerda. Olha o Tietê, Tietê para o Sara, Sara na grande área, olha o gol, Brenner! Gol! De novo, Brenner! Brússou!